Cristo Redentor Sejam bem-vindos ao maior evento paradesportivo de 2005. Nossa alegria pela perseverança desta iniciativa, certos de que nada pode deter o homem no seu caminho de construção dessa humanidade unida, fraterna e pacífica. O que nós podemos comprovar é que o esporte, sem dúvida nenhuma, ele é uma ferramenta de autoestima, uma ferramenta de inclusão social e uma ferramenta de transpor barreiras. Só o esporte pode alcançar a quebra de alguns tabus e de alguns dogmas que a gente julga intransponíveis. Música 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 Então é importante para nós ter esses jogos aqui na América do Sul, porque o Brasil é louco sobre o esporte. A maior honra que um atleta pode ter é a capacidade de representar o seu ou seu país na competição internacional. Música Atingimos o objetivo principal, que é valorizar e reconhecer os atletas para o Olímpico. A cerimônia do Cristo tinha como escopo principal promover a paz e nós conseguimos trazer Iraque e Estados Unidos para, de mãos juntas, gritar e ecoar a paz. Música É impossível que no mundo inteiro hoje se possa fazer uma fotografia e uma conmemoração por a paz bajo o signo do Sagrado Corazão do Cristo Redentor. Música 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 Música